Hoje aqui, sentado no sofá, batendo papo contigo sobre a nossa importância de refletir sobre as nossas ações, assim, fazer esforço, ficar de pé. O maior beneficiado do bem é quem faz o próprio bem. Não é porque você fez pra fulano, pra ciclano, pra deutrando, que você acha que você foi bobão. E tudo que você faz volta pra você. Ação e reação, efeito e causa, assim, com certeza vale a pena, assim, fazer o bem, dedicar a algumas pessoas, a caridade, ao bom senso, porque tudo volta pra você. Exemplo, por exemplo, é o Fred, o cara dedicado pra caramba, muito empenhado nos seus projetos, vendendo mercadorias, de porta em porta, batendo de porta em porta, vendendo seus produtos, pra poder manter os seus estudos ali, com afinco, com dedicação, pra se formar. Foi o que ele fez a vida toda, e de repente, ele tava um dia, ele tava com muita fome, ele era pra palma da mão dele, tinha apenas 10 centavos. Muita fome, sem saber o que fazer, foi para a próxima porta, bateu nessa porta, o receberam, até muito bem por sinal, ele pediu um copo d'água, e essa jovem deu pra ele um copo de leite, ele tomou esse copo de leite com muita vontade, com muito gosto, pausadamente, gole por gole, saboreando pra tirar aquela fome. Passado algum tempo, essa jovem contraiu uma doença gravíssima, de difícil solução, foi internado no hospital, muito tempo. O Frederico Couto, que era o Fred que vendia, tinha se tornado um médico, fez todo o tratamento, fez a cirurgia, conseguiu reverter esse quadro no grande milagre, e mandou a nota fiscal, o valor do hospital lá, desesperado, não sabia como ia pagar. E na receita estava escrito assim, a sua conta foi paga com um copo de leite. Quando você se empenha, você tem bons resultados, que você se empenha em 2021 com boas ações, não esperando o retorno, mas com certeza o retorno vem. Quando você estiver em alguma curva da vida, em algum local muito cansado, fatigado, sem saber o que fazer da vida, alguém vai te dar a mão, alguém vai te levantar, alguém vai te matar a sua sede, a sua fome, curar o seu ferimento, porque você plantou ação e reação, efeito e causa que implanta, acolhe que você possa, em 2021, fazer ótimas ações, para que você possa, na poupança do seu destino, colher muitos frutos de prosperidade, de felicidade, de saúde plena, total, para você. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, dá meu like, inscreva-me no canal, e que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E as exércidas, forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro. E as exércidas, forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro. E as exércidas, forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro.